Bom pessoal, boa tarde. Eu sou o Rafael Monteiro, sonho lead software engineer no Itaú Unibanco. Hoje eu vou trazer aqui para vocês uma arquitetura que a gente desenhou para como que a gente lida com tanta parte de mainframe e como que a gente faz a modernização, trazendo a parte de Java, microservices e big data. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês é, quem é que trabalha com mainframe? Levanta a mão. Caraca, bastante gente. Sistema financeiro ou algum outro use case? Quem é sistema financeiro, levanta a mão. Bacana, gente. Bom, então para falar aqui um pouco da nossa agenda, hoje eu dividi em três majors, assim, milestones aqui da palestra. Então, falar um pouquinho de como que a gente faz essa transição do mainframe para cloud, o que você pode usar para montar seus microservices, algumas sugestões de frameworks, etc. E a parte mais bacana é a parte de como que você faz offload de dados e democratização de informação em tempo real. Então, só para a gente citar a expectativa aqui, assim, o intuito dessa palestra não é algo do sentido, vamos aposentar uma mainframe e mainframe não funciona. A ideia aqui, assim, cara, o mainframe ele tem um mega poder de processamento, o hardware é extremamente performático, extremamente tolerante à falha, eu tenho um throughput gigante. Então, a ideia que a gente teve aqui nessa palestra foi, cara, como que eu junto as duas coisas? Como que eu colho os benefícios de ambos os lados? Então, aqui a gente está falando, como que eu colho o alto throughput do mainframe, a resiliência dele e agrego com a cloud, assim, a cloud, big data, a possibilidade de dar novas experiências para o cliente de uma forma dinâmica e muito mais ágil. Quando a gente toca nesses dois tópicos, se você olhar para a organização da empresa, você vai bater num carinha que chama Tape Modal ou Two-Speed IT. Que são, a analogia aqui do ninja e do samurai é mais ou menos essa. Você vai ter, o samurai é aquele cara que, assim, tem regras muito bem definidas, é estável, ele não muda com frequência, então aqui seria a parte mais que a gente está falando do mainframe. Então, assim, cara, eu não vou chegar no mainframe e fazer um deploy a cada dois dias. Provavelmente são ciclos muito mais longos. Aqui a gente está falando em modelo cascata. Diferente do ninja, que seria a cloud, que o ninja é um cara muito mais adaptável, eu consigo ser mais maleável, eu consigo testar novas tecnologias. Posso não ser tão resiliente, ou seja, a premissa da cloud é que você assume que as coisas vão falhar. E como que eu lido dentro da organização com esses caras operando em duas velocidades. Bom, para isso, eu vou dar um overview aqui da arquitetura, que é proposta aqui. Que, basicamente, a gente vai começar aqui, a gente vai começar da direita para a esquerda. Então, a gente vai começar ali falando das APIs, depois a gente fala um pouco dos microservices. E depois a gente fala do offload de dados, especificamente do mainframe. É importante só a gente citar aqui, que essa perninha ali que vocês estão vendo entre o Kafka e o mainframe, ela tem seus desafios por si só. Então, assim, aqui o mainframe está falando de formato ebcdic, arquivo vizam, ou mesmo bases db2. Então, como que eu faço para eu trazer esses dados para baixo da plataforma, para dentro da minha cloud, de uma forma que esses dois mundos se conversem. Isso foi um desafio bem grande, quando a gente montou essa arquitetura. Eu vou falar especificamente desse ponto, quando a gente falar um pouquinho mais para frente de Kafka Strings. Bom, falando de APIs, a primeira coisa que a gente teve que fazer aqui, a gente adotou um approach de contract first. Então, a gente adotou uma linguagem, um framework, eu não sei qual é a definição correta aqui, que chama Rammel, que serve basicamente para você modelar as suas APIs de forma agnóstica a uma tecnologia, ou seja, Java, Python, Ruby, ou qualquer coisa do gênero. Então, o que você faz aqui no Rammel? É basicamente você define todos os contratos da sua API. Então, aqui no caso a gente tem uma API Hello World, em que eu estou falando que eu vou ter um método get nela, em que eu não vou passar nenhum parâmetro e o corpo vai me retornar aquele payload que está ali no exemplo. Eu falo tipo de dados que é JSON, etc. Então, o que a gente fez nesse passo foi, vamos pegar, fazer um domain driven design, mapear todas as APIs que você tem, e cara, vamos modelar elas de acordo com o domínio. Então, você vai ter lá uma API para o sistema de conto corrente, cartões e assim por diante. Estando as APIs modeladas, por que isso é muito importante? Porque ela te possibilita fazer o desacoplamento do mainframe. Então, pensa, você vai ter ali toda a sua parte de mobile, a sua parte mais cloudable desacoplada das interfaces do mainframe, seja IMS, SIX ou qualquer outro. Já falando em uma linguagem muito mais amigável para a cloud, que seria a JSON. Indo para a parte aqui de microservices, a gente vai aqui por um caminho que foi Java, então a gente está usando bastante Spring Boot, Spring Cloud, e estamos usando a stack open source do Netflix. Então, aqui a gente fala de Eurica, Histrix, Fang, isso para como que eu monto um conjunto de microserviços que seja tolerante à falha, que seja altamente performático, que eu tenha auto-scaling, que eu consiga rodar em múltiplas zonas ou múltiplos data centers, sem ter que me preocupar muito. Falando aqui especificamente do Eurica, o que é o Eurica? Ele é um framework do Netflix, que te ajuda a construir serviços que fazem service discovery. Então, o que acontece? Pensa que eu vou ter o meu Eurica lá no ar, e cada microserviço que eu for subindo, ele vai se registrar no Eurica e falar, ó, eu sou o serviço que atende por cadastro, ó, eu sou o serviço que vai atender pelo seu extrato, eu vou ser o serviço que vai atender pela sua parte de cartões. E, ao mesmo tempo que o Eurica, quando você se registra, o microserviço está se registrando, ele passa o host, passa o IP, porta que ele está atendendo, ele também vai começar a transmitir métricas daquele serviço em especial. Então, vamos supor que você tem três instâncias de um microserviço especificamente no ar, o que acontece? Ele começa a transmitir métricas para o Eurica para você saber o load desse cara, ou seja, eu sei que a minha instância A está com 60% de load, a minha instância B está com 10%, e a minha instância C está com 50%. Então, ele me permite fazer uma técnica de balanceamento de chamadas que se chama client-side load balancing. Quer dizer, eu não preciso mais colocar um load balancer na frente de cada microserviço para que eles todos tenham que se registrar. Eu faço esse balanceamento de ter essa inteligência na hora que eu vou chamar um serviço dependente. Então, dando um exemplo, eu tenho um microserviço A querendo conversar com o microserviço B. Esse cara, ele vai bater no Eurica, ele vai pegar a lista de instâncias que estão no ar do serviço B, e ele vai ver, cara, qual que é a instância que está com o menor load aqui? Ah, a instância B, ela está com 10%, ele vai tentar primeiro fazer essa chamada. E também o que é legal do Eurica é que você pode rodar ele distribuído em várias zonas de disponibilidade ou vários datacenters. Então, supondo que você tenha uma falha no microserviço B, por exemplo, no seu datacenter principal, automaticamente o Eurica é capaz de detectar que essas instâncias caíram e já rotear as chamadas para um outro datacenter. Então, isso vai ficar muito transparente. O que é muito bacana também é que, como eu falei, ele faz o health check de todas as instâncias que estão registradas nele. Então, se alguma instância cair ou se ele parar de receber um heartbeat, ele já identifica que aquele cara está fora do ar e o chamador nem tenta bater nele. Um outro cara que a gente está usando é o Histrix. Então, ele é o framework da Netflix para você fazer Circuit Breaker. A ideia do Circuit Breaker é que você consiga ser tolerante à falha de serviços dependentes. Então, assim, eu digo que um circuito está fechado quando todas as minhas chamadas estão voltando com sucesso, tudo está funcionando legal. Eu falo que o meu serviço abriu é quando, assim, cara, eu fiz, por exemplo, 10 chamadas num serviço que é responsável por retornar o meu cadastro do cliente, nenhuma voltou com sucesso e eu já consigo acionar um método de fallback. Ou seja, eu já consigo implementar a minha tolerância à falha. Ou seja, eu não vou mais nesse serviço, eu vou em um cache que eu tenho aqui ou tomar algum outro tipo de atitude. Isso é bem importante quando você está num ambiente que você tem que levar em conta que as coisas vão falhar como um ambiente na cloud. Só para você ter uma ideia, você consegue monitorar isso de uma forma bem legal. Então, isso aqui é um dashboard do HISTRIX, que ele já vem embutido no Spring Cloud. Então, aqui você consegue ver, ali em verde, são o número de chamadas, em amarelo são as chamadas que estão estourando um pouco o tempo médio de resposta, vermelho são chamadas que falharam, você vê que, nesse caso, todos os meus circuitos estão fechados, mas, assim, se eu tivesse algum circuito aberto, você ia conseguir identificar na hora que, tipo, eu estou tendo muita chamada no meu fallback, ou seja, na minha alternativa daquele serviço que não está disponível. E, por último, a gente tem, por último não, ainda tem mais um cara depois, mas, a gente tem o FANG, que ele serve para você fazer de uma forma declarativa a construção de clientes para os seus microserviços. Então, o que acontece? Você basicamente anota ali, você vai definir uma interface, vamos supor que, aqui eu estou já querendo chamar um serviço de loja, por exemplo. eu vou falar, cara, eu quero chamar o serviço de loja e os métodos que eu quero que você implemente, FANG, são esses que estão listados aqui. E você anota falando, olha, o serviço de lojas, eu tenho a possibilidade de fazer um get nele, ali no barra stores, e ele me retorna uma lista de todas as lojas que eu tenho disponíveis. Ou eu quero fazer um update e passar um parâmetro. O FANG, por detrás dos panos, ele vai lá e faz a implementação desses métodos para você, já usando o Eurica. Então, ali, aquela parte do stores seria o nome do serviço que você registrou no Eurica, ali onde está na annotation FANG Client. E o que é legal é que você já consegue usar, ele já usa por debaixo dos panos o Histrix. Então, você tem como falar, cara, se por acaso o meu método para pegar a lista de lojas falhar, executa esse fallback aqui para mim para que eu não gere indisponibilidade na minha aplicação. Então, é bem bacana porque fica um código muito tranquilo de você ler e você não tem que ficar implementando todas as chamadas com, sei lá, algum HTTP Client ou alguma biblioteca do gênero que você tenha que fazer todo esse controle na mão. E aí, a gente entra numa outra parte agora que é a parte de teste. Então, imaginem aqui que vocês têm um ecossistema com diversos microserviços. Então, aqui é comum você falar que você tem algumas dezenas ou centenas de microserviços que um dependem do outro. Vamos supor que você precisa fazer um teste de aceite automatizado no seu pipeline de build. Como que você faria isso normalmente? Você vai falar, bom, beleza, eu vou lá, vou montar um ambiente de homologação ou QA ou alguma coisa do gênero e eu vou ter que deployar todos os microserviços que eu quero testar para aquele caso de teste passar. eu vou ter que garantir que está todo mundo no ar rodando direito para aí eu conseguir executar o meu teste. Isso normalmente você começa a ter alguns problemas do tipo concorrência de ambiente ou algum serviço cai no meio do teste e o troubleshooting fica muito difícil e aí que o Spring Cloud Contracts ele entra para te ajudar. Por quê? Ele consegue gerar stubs de microserviços dependentes. Então, stubs são o quê? É como se ele estivesse mocando os serviços que ali o nosso serviço ali V1 ele depende. Então, eu posso e eu consigo fazer isso ao invés de eu ter que fazer numa etapa de um teste de aceite eu consigo trazer isso mais para frente e rodar como se fosse um teste unitário. E o legal é que assim você nem precisa se preocupar em implementar todos os casos de teste ou sei lá putz, vou ter que codar criar um stub não. Se você tiver como a gente mostrou ali um RML ou seja, um contrato já definido da sua API tem um plugin do Spring Cloud Controls que ele permite gerar automaticamente todos os seus stubs e todos os seus casos de teste para a sua aplicação. Ou, se você quiser ele também tem uma API Groove em que você monta o seu teste. Então, ali basicamente eu estou falando ah, eu quero fazer um teste em que eu tenho que testar a API de checagem de fraude o que eu vou passar nesse putz é esses dados aqui esses headers e o que eu espero receber de resposta é um 200 falando que é uma fraude e o motivo da rejeição é que o valor é muito elevado. O bacana desse cara aqui é que você não precisa ter que deployar todo mundo no ambiente ou seja, você consegue pegar isso muito mais cedo num estágio de build e se o desenvolvedor quiser ele pode inclusive testar da própria máquina. Bom, outra coisa que a gente está usando que vocês devem ter visto ali é o Cassandra. Não sei quem estava aqui na palestra do Mário ele comentou bastante do Cassandra mas o Cassandra ele é uma base de dados colunar ele é altamente escalável ele é tolerante a falha e ele é distribuído. Então, quer dizer que eu consigo ter várias instâncias do meu Cassandra rodando em data center diferente e eu vou ter uma disponibilidade muito alta. Mas por que a gente escolheu o Cassandra? Não é só porque ele escala ou só porque ele é um banco de dados colunar é porque ele pela característica do nosso dado ele é muito bom para você tratar séries temporais. Então, vamos supor que você pensa no seu extrato é uma série temporal sua time lá sua fatura de cartão de crédito é uma série temporal. Então, a gente adotou dentro dessa arquitetura que todos os nossos microservices eles estão usando Cassandra para fazer o offload de dados que estão vindo ali do Kafka e também em alguns outros casos você pode usar coisas tipo Elasticsearch por exemplo para dados cadastrais ou alguma coisa assim. Mas o legal do Cassandra é que ele consegue escalar de uma forma muito, muito boa na cloud. Ou seja, se eu preciso aumentar o meu throughput eu vou lá simplesmente põe mais máquina mexo no meu número de partição e minha aplicação começa a responder de uma forma muito rápida. aqui para explicar um pouquinho como o Cassandra funciona então basicamente você vai ter um cluster em que você desculpa gente nesse cluster eu vou ter um node dele ele vai ser um master e depois eu vou ter um número de réplicas por data center então eu posso definir que eu criei uma tabela lá vamos supor para salvar o seu dados de conta corrente o que você faz? Você fala assim legal, cria essa tabela para mim nesse key space eu quero que você replique isso em pelo menos três data centers e outra coisa que é bem bacana dele é que o Cassandra ele tem consistência eventual ou seja quando eu comito um dado no Cassandra eu não necessariamente preciso esperar que ele esteja replicado em todas as instâncias do em todas as instâncias do cluster eu posso simplesmente falar cara para esse dado que eu estou inserindo aqui para mim consistência 2 já atende ou não é um dado muito crítico eu quero que você só me retorne sucesso dessa transação depois que tiver comitado em pelo menos um data center inteiro então é uma flexibilidade muito legal agora falando um pouco da parte de offload de mainframe e a gente voltar aqui um pouco na nossa arquitetura a gente escolheu uma peça central o Kafka mas qual que foi um dos motivadores que a gente teve alguém aqui já teve que fazer integração de sistemas em diversos sistemas diferentes você já se deparou com uma imagem como essa aqui ou seja você tem diversas fontes de dados todas estão espalhadas e sua vida começa a virar um caos então você fala assim putz peraí eu preciso de um dado que está no Hadoop mas eu preciso depois agregar com o dado que está no meu dator house ah mas peraí eu preciso consultar um cache que está da minha aplicação então esse tipo de arquitetura ela acaba se tornando muito complexa ela é fácil quando você fala ah não tranquilo a primeira versão aqui eu só vou ter uma ou duas fontes de dados mas conforme o tempo vai passando e você vai agregando mais fontes de informação mais sistemas a sua complexidade ela aumenta exponencialmente então a gente foi procurar algum modelo arquitetural que a gente não tivesse que lidar com esse tipo de problema e a gente chegou em dois modelos um deles é arquitetura lâmbida e o outro é arquitetura capa qual que é o ponto aqui da arquitetura lâmbida a arquitetura lâmbida ela prevê basicamente que você vai ter dois layers para você fazer o seu offload de dados digamos assim você está descendo os dados do mainframe aqui e passando pelo Kafka um deles vai ser o layer batch então é aquele arquivão que vai ser gerado todo dia às três da manhã com as informações você vai processar ele no Hadoop vai fazer algum tratamento e carregar ali uma base tipo vai carregar uma instância do seu Cassandra ali e você tem um outro layer que seria o speed layer que aí você já está falando de streaming ou seja dados que estão chegando em tempo real nesse layer o que acontece você vai ter que processar as informações persistindo em uma outra base ali embaixo quando a gente olha qual que é o problema eu tenho que fazer queries em duas bases diferentes ou seja eu tenho que chegar olhar minha base batch para pegar os dados olhar minha base que está vindo dados streaming em tempo real compor esses caras para responder e normalmente o que acontece na arquitetura lambda você tem que manter duas bases de código diferente nesse ponto a gente olhou e falou putz qual seria a justificativa para usar uma arquitetura lambda que meus dados fossem a característica dos meus dados fossem muito diferentes do batch e do online qual foi a conclusão que a gente chegou cara não eles são iguais eles são exatamente o mesmo dado a diferença é que um está vindo via arquivo às três da manhã e o outro está sendo publicado via evento quando ele acontece aí a gente chegou na arquitetura capa a grande diferença da arquitetura capa para uma arquitetura lambda é o que? que numa arquitetura capa eu trato tudo como se fosse uma stream então não importa se aquele dado ele veio via arquivo se ele veio via batch se ele veio via fila mq se foi um dado que foi gerado no elastic search e me gerou um trigger todo esse dado ele vai entrar na minha na minha plataforma e vai ser tratado via stream e vai ser persistido em uma base única então com isso fica muito mas muito mais fácil da gente tratar o nosso stream de eventos e depois fazer as consultas via API se a gente olhar o que a gente acabou fazendo nessa arquitetura a gente falou legal então o Kafka ele vai ser o nosso grande hub para democratização de dados democratização de eventos e integração então aqui eu estou falando que eu posso agregar dados de base noSQL de base oracos de Hadoop de data warehouse e ter uma interface única para distribuir esses dados para outras aplicações que podem se interessar por ele e aí que a gente começou a ver pô legal então a gente está trazendo aqui é uma arquitetura orientada a evento o que a gente começou a ver putz peraí a gente precisa então antes disso definir o que que é um evento cara depois de muitas conversas reuniões discussões etc a gente chegou na conclusão cara um evento ele é algo que acontece num determinado espaço de tempo que tem um identificador único no caso um event ID dentro de toda a plataforma eu tenho que ser capaz de identificar quem produziu aquele evento então vamos supor que foi lá um sistema no mainframe ou foi algum outro microservice que está rodando ele tem que ter um timestamp para eu ser capaz de identificar a hora que ele ocorreu e se ordenar cada evento vai ter o seu payload então conjuntos de dados são relevantes para aquele evento de negócio e muito importante eu tenho que ser capaz de versionar esse evento por quê? para eu conseguir evoluir o meu esquema o que eu quero dizer com evoluir o esquema quer dizer que assim cara vamos supor que eu tenho um payload definido aqui e eu preciso adicionar mais um campo se eu não tivesse uma versão definida para cada evento a partir do momento que eu adicionasse esse campo novo eu ia quebrar todos os meus consumidores e o que a gente fez com essa plataforma orientada a eventos a gente está seguindo um modelo que chama event sourcing então basicamente o que o event sourcing diz que se eu eu quero captar na verdade o que ele diz não o que ele faz ele faz com que eu seja capaz de capturar qualquer evento que modifique um estado dentro da minha aplicação então qual que é a ideia aqui cara gerou um evento lá de alteração de saldo por exemplo pô legal isso é um evento relevante vamos publicar ele numa fila de eventos que no caso é o Kafka ele vai ser armazenado num store de eventos que também é o Kafka nesse caso e ele vai ser processado por alguém um event handler que no caso são os nossos microservices esses caras vão pegar eles vão processar e vão ver putz o saldo dotável aqui está com um milhão agora na conta dele show de bola cara deixa eu pegar esse dado e deixa eu persistir isso no Cassandra para as outras aplicações que estão consultando via API sejam capazes de recuperar essa informação mas por que a gente escolheu o Kafka em especial por que a gente não usou sei lá uma fila MQ ou não sei algum outro mecanismo de mensageria como um Rabbit MQ e algo do gênero o grande motivo é que o Kafka ele é extremamente escalável então quando eu estou dizendo extremamente escalável hoje para vocês terem uma ideia o maior cluster em operação no mundo do Kafka acho que é o do LinkedIn ele processa mais ou menos acho que é meio milhão de eventos por segundo como que ele faz isso? ele fala cara adiciona mais máquina porque eu sou capaz de me rebalancear reorganizar o cluster e com isso eu vou te dar muito mais throughput basicamente o Kafka ele é um cluster como eu falei é um sistema distribuído ele é governado pelo ZooKeeper então assim quando você deploy o Kafka em produção você vai ter que ter um cluster do ZooKeeper para fazer o gerenciamento dos seus nós do Kafka e nele você vai amarrando os seus produtores e consumidores através de uma estrutura de tópicos como que funciona o Kafka? ele é um commit log então assim um ele é imutável ou seja não existe ah vou dar um update no evento que eu produzi do Kafka eu falei não o máximo que vai acontecer é você ter dois eventos iguais no seu commit log em momentos diferentes porque ele é append only você só vai colocando mensagens dentro do Kafka e você vai sempre para frente e como que você consome isso? através de um offset uma grande diferença que a gente tem quando você olha no Kafka para uma solução de MQ tradicional é que o MQ quando você tem muitos consumidores consumindo de um exotópico ou de uma mesma fila esses caras começam a ter um problema que eles começam a ser limitados pelo consumidor mais lento então vamos supor que eu esteja produzindo não sei mil mensagens por segundo mas o meu consumidor mais lento ele só é capaz de consumir 10 o que vai acontecer? essas mensagens vão começar a ser acumuladas na fila e em algum momento essa fila vai estourar ou o consumidor vai ter começado a ter perda de mensagem porque ele não conseguiu acompanhar o ritmo do produtor no Kafka isso é diferente por quê? porque cada consumidor ele tem o seu offset específico então para cada consumidor que está consumindo um tópico específico do Kafka eu tenho a posição em que ele está aqui no meu commit log então eu posso ter um consumidor que está na posição 1 eu posso ter um consumidor que está na posição 9 um consumidor que está na posição 5 e isso não é um problema porque o consumidor do Kafka é que vai buscar as mensagens e ele que controla o seu offset e o que é importante aqui também é que o Kafka ele é distribuído então o meu tópico ele é particionado e essas partições elas são definidas de acordo com a chave que você posta na mensagem como um exemplo de chave sua agência e conta ou seu número de cartão de crédito ou algum outro identificador do tipo sei lá mês todas essas chaves as chaves iguais ou chaves similares elas vão ser agrupadas dentro de uma mesma partição e essa partição no intuito de você ter tolerância a falha ela é replicada então quando você cria um tópico no Kafka o que você faz é basicamente você vai lá e dá um Kafka Topics Create e você fala eu quero que você faça 10 partições e que essa réplica seja 3 você vai chegar num desenho parecido com o que a gente tem aqui na direita que é eu vou ter as partições do meu tópico vou ter um cara que é o líder e os followers por que essa informação é importante? porque no Kafka o único cara que escreve e o único cara que lê é o líder as replicações os followers eles são meramente para a tolerância a falha e aí vocês vão perguntar tá, mas o que acontece se um líder cair? basicamente o Kafka ele dispara um mecanismo de eleição e dentro desse mecanismo de eleição é eleito um novo líder para a partição aí isso dado que você mantém um quorum mínimo dentro da sua aplicação você tem brokers suficientes para aguentar aqueles dados no ar você não tem nenhum tipo de interrupção no seu cliente você começa você você tem o cliente continua a receber as informações e o consumidor continua produzindo e outra coisa que é bem interessante é que o Kafka ele não liga para o formato das mensagens que estão sendo produzidas então assim você pode passar um array de bytes você pode passar um string você pode passar um JSON você pode passar um XML ele vai sempre tratar isso como um array de bytes ou algo que ele não quer olhar e aí você vai se perguntar tá, legal então se você pode passar qualquer tipo de informação dentro do Kafka como que você governa bom a gente adotou um esqueminha um protocolo que chama Avro a ideia do Avro é que eu basicamente declaro um esquema então ali eu tô declarando um esquema de exemplo e eu falo pra ele cara o nome desse esquema é full name e os campos que ele vai possuir é o primeiro e último nome de uma pessoa por exemplo o legal do Avro é o seguinte ele já consegue você consegue através dele já gerar as classes para os seus consumidores em diversas linguagens seja Java .NET C++ Python e etc e quando ele gera essas classes ele já gera isso de uma forma que ele não vai serializar isso como texto ele vai serializar isso de uma forma bem eficiente já em binário então você ganha muita eficiência no tráfego de rede da sua aplicação tem um outro componente dentro do ecossistema do Kafka que chama esquema registry qual que é a função dele? é fazer governança dos meus tópicos então dentro do esquema registry o que eu faço? eu pego o meu esquema avro de mensageiras que eu defini então pensa que eu estou definindo todos os eventos que vão acontecer na minha plataforma um evento de débito crédito um lançamento de cartão de crédito uma alteração de e-mail e assim por diante eu vou cadastrar esse cara no esquema registry o esquema que a gente gerou no avro e falar esquema registry o tópico cartões ele só pode ter eventos do tipo lançamento lançamento de cartões o tópico conta corrente só pode ter lançamento do tipo conta corrente o tópico cadastro só pode ter eventos do tipo do cadastro isso é bem importante a gente prestar atenção porque quando você usa o esquema registry em conjunto com o Kafka você só pode ter um tipo de evento associado a um tópico específico e o legal do esquema registry é que ele já faz o enforcement daquele esquema naquele tópico então se o seu produtor for tentar produzir um evento de conta corrente num tópico de cartão ele já vai tomar um erro direto na produção então você garante que seus esquemas estão governados outra coisa que é muito importante que ele faz ele faz o versionamento dos seus esquemas então lembra que a gente comentou que o esquema tem um campinho de versão ali através dele você consegue versionar o esquema fala assim eu tenho aqui a minha versão 1.0 só que na minha versão 2 eu tive que adicionar dois campos o que vai acontecer você não vai quebrar o consumidor que ainda está na versão 1 mas você já tem um esquema mais recente então o pessoal que vai começar a consumir mensagens novas você já começa a implementar na versão 2.0 outro componente que a gente colocou também é um cara que chama Kafka Connect então o que você faz com ele o Kafka Connect a ideia dele é que você consiga conectar diversas fontes de dados diferentes para dentro do Kafka então aqui alguns exemplos vamos supor que eu tenho um batch que rodou no mainframe às 3 da manhã e eu preciso capturar um arquivo você consegue pegar esse arquivo através do Kafka Connect e jogar para dentro do seu cluster e já aplicar alguns tipos de transformações simples vamos supor que eu preciso puxar algum dado do Hadoop ou de alguma outra base de dados ou mesmo eu preciso escutar uma fila MQ e jogar para dentro do Kafka o Kafka Connect ele consegue se conectar com essas diversas fontes de dados e ele não só se conecta com as diversas fontes de dados mas ele também atua como sync ou seja eu consigo falar legal pega esse dado aqui do Hadoop e joga nessa outra base de dado para mim ou pega esse dado do database e joga para um arquivo em outro lugar você consegue fazer esse pipeline de informação de uma forma configurável você não precisa implementar código e para dar um exemplo você tem uma infinidade de conectores então aqui alguns deles são Kinesis da Amazon você pode conectar com a AWS Lambda com Cassandra CautDB cara um dos mais estranhos que eu já vi aqui você conectava esse treco até com o Salesforce é uma gama muito grande de conexões que você consegue realizar então esse cara aqui na plataforma ele é responsável por amarrar o que está vindo ali do mainframe seja via fila MQ seja via arquivo seja via algum outro tipo de integração e jogar tudo isso para dentro do Kafka um ponto também que a gente é importante falar é que tem uma como a gente deploy esse Kafka em produção você vai falar e fala cara legal agora eu gostei do Kafka eu vi lá na palestra no Qcom eu quero colocar na minha instituição e eu vou fazer um grande cluster corporativo para toda a instituição usar não recomendaria esse approach na verdade o Kafka ele permite que você crie vários clusters pequenos normalmente o que a gente recomenda é que eles sejam separados por domínio então por exemplo eu tenho um cluster só para a parte de conta corrente eu tenho um cluster para a parte de cartões eu tenho um cluster para a parte só de monitoração e métricas aplicacionais e eu tenho uma peça dentro da plataforma que chama replicator que permite que eu replique dados de um de um tópico específico no cluster ali do DC1 por exemplo e jogar ele para um outro cluster que esteja em outro data center ou mesmo cluster que esteja no mesmo data center você consegue fazer esse espelhamento de informação tem uma outra opção que você pode falar putz mas você está falando que se eu tiver um cenário em que eu tenho que deployar o meu cluster Kafka em múltiplos DCs que eu vou ter que ficar fazendo sync de um data center para o outro não você tem um outro approach que chama strategy cluster que você monta um cluster só do Kafka passando por vários data centers ou se eu estiver na cloud por várias zonas de disponibilidade qual que é o problema disso é uma implementação que ela é extremamente sensível à latência então vamos supor que você está você fala assim ah legal quero fazer um cluster com um broker aqui em São Paulo e colocar outro lá na Virgínia na AWS não vai funcionar você vai começar a tomar timeout vai ter muito tipo de problema então a ideia do strategy cluster ela funciona desde que você esteja ou com uma rede muito rápida ou em posições geograficamente próximas e aí vocês devem um outro ponto que a gente colocou também foi o que a biblioteca de Kafka Streams deixa eu perguntar alguém já usou ou já ouviu falar dela levanta a mão por favor legal então o Kafka Streams ele serve para você fazer processamento de streaming dentro do Kafka então como que seria um desenho que é bem comum você ver no mercado ah legal eu uso o Kafka como meu hub ou minha central de distribuição de informações e aí eu coloco um Flink um Spark ou algum outro tipo de solução dessa para que eu faça o meu processamento desde a versão 0.10 ou 0.11 do Kafka agora eu não lembro você já tem uma biblioteca que permite você implementar o processamento dos eventos ou agregações ou algum tipo de processamento de evento complexo dentro da própria aplicação e ela é muito simples é uma API muito simples aqui tem um exemplo de código em que eu estou criando um processamento de streaming que eu falo ah eu quero pegar uma stream de palavras e mapear todos os caracteres para letras maiúsculas por exemplo e cuspir essa informação em um outro tópico você vê que todo o processamento da stream é feito de forma declarativa o que você vai fazer depois é compilar esse jar e subir para o seu cluster Kafka rodar outra ferramenta que a gente tem também que é cara muito poderosa que saiu na versão 1.1 do Kafka oficialmente ele estava em beta na 1.0 é o KSQL então era um requisito que a gente olhou e falou cara o Kafka é muito legal eu consigo fazer processamento via streaming nele mas eu não tenho uma interface para quem não conhece a fundo a ferramenta eu queria muito poder executar queries SQL em cima do Kafka com o KSQL você consegue fazer esse tipo de atender esse tipo de requisito então o que você faz com o KSQL basicamente você tem uma linguagem que é muito similar a uma Query SQL tem algumas diferenças minors assim e você consegue fazer a filtragem dos eventos que estão acontecendo em tempo real então aqui a gente tem um exemplo que eu quero fazer uma filtragem de fraudes possíveis então pensa que está lá os dados das transações de cartão de crédito passando e eu quero falar meu legal eu quero que você pegue marque copia para mim as transações que podem ser uma possível fraude seleciona para mim o número do cartão conta o número de autorizações o front quando você olha no KSQL seria o tópico de origem dos dados e eu falo eu quero que você olhe numa janela de tempo de 5 segundos então assim se eu tiver sei lá mais do que 3 tentativas de autorização numa janela de 5 segundos coloca esse cara como uma possível fraude e alerta aqui meu sistema de antifraude então assim isso aqui funciona mas é importante dizer que esse cara ele só funciona quando você usa o esquema registro em conjunto para o Kafka ter conhecimento de como seus dados estão organizados desculpa qual o esquema dos seus dados agora é falar um pouco das lições aprendidas que a gente teve nessa jornada então aqui só para recapitular como ficou a nossa arquitetura a gente tem aqui os dados descendo do mainframe seja via fila via arquivo via tem alguns casos até chamada de transação direto toda essa informação cai no Kafka usando o Kafka Connect a gente faz alguns processamentos usando o Kafka Stream um exemplo deles pensa num cenário em que o mainframe se você tiver com uma versão muito antiga do COBOL você não consegue nem gerar json a gente só consegue gerar binário posicional o que a gente acabou implementando foi deixa eu implementar uma lib bem simples de Kafka Stream para converter o meu dado bruto que está descendo do mainframe binário posicional para Avro e depois jogar essa informação para outro tópico aí isso a gente consegue fazer graças ao esquema registro também que eu consigo programaticamente pegar o esquema que eu tenho que gerar os dados e usar ele e o KSQL para a gente fazer queries ou tipo uma coisa um pouco mais analítica em tempo real a partir de continuous querying todos esses dados eles depois eles são jogados para a nossa plataforma de microservices então você vai ter microserviços específicos para tratar cada um dos domínios e todos esses dados eles são expostos através de um API gateway e ele acaba acessando uma base uma via materializada dentro de um Cassandra ou alguma outra base de dados que a gente esteja usando por trás do microserviço o que a gente aprendeu acho que assim o primeiro item é o mais importante de todos que é garanta e dê potência dos eventos que o que isso quer dizer cara eu preciso garantir que eu tenho pelo menos um identificador único dentro da minha plataforma de eventos ou seja um ID um timestamp ou alguma coisa do gênero senão o que acontece eu começo a ter mensagens que são duplicadas e eu não sei como diferenciá-las outro ponto é automatize todos os testes porque quando a gente olhava a gente já começou a ter muita concorrência em ambiente de QA e ambiente de homologação porque se eu fosse depender de ter todos os microserviços que a gente criou no ar para executar meus testes para fazer minhas validações a gente tinha uma concorrência absurda outro ponto muito importante tomem muito cuidado com tamanhos de heap grandes então assim cara 4 gigas até 8 você está ok tipo 8 para 12 beleza 12 para 16 toma muito cuidado você vai começar a tomar full garbage collector direto acima de 16 gigas se você está falando que você está usando uma hotspot ou uma JVM uma implementação tradicional é uma péssima ideia primeiro isso é da cloud assuma que as coisas vão falhar e as falhas acontecem nos locais mais inesperados do possível por exemplo a gente estava fazendo um teste com Kafka no ambiente de desenvolvimento e o volume de dados foi tão alto por conta da replicação de dados que você tem que fazer que a gente derrubou o switch então assim a gente tirou aquela rede inteira do ar e era uma falha que a gente não esperava que fosse acontecer outro ponto que também foi uma grande lição aprendida é tomem muito cuidado com o uso de storage compartilhado então quem aqui ainda tem infra própria assim tem lá o seu storage que o cara fala não vou te dar um volume aqui vou colocar uma controladora rede e vou te dar um disco virtual isso costuma dar bastante problema por quê? porque você acaba sendo limitado por IOPS por operação de input e output no disco é melhor para soluções como Kafka Cassandra que você tenha o disco ou físico no seu host ou seja o disco está no mesmo servidor ou que pelo menos você ao invés de dar um grande volume ou seja ao invés de dar um volume de 1 terabyte me dá 4 volumes de 256 gigas porque tanto Kafka como Cassandra eles conseguem paralelizar muito bem o uso desses discos e mais importante em hipótese nenhuma usem LVM do Linux que é você montar um volume lógico em cima desses 4 discos o motivo disso é que o LVM se você não tomar cuidado ele acaba serializando todas as operações então você não teve benefício nenhum outro ponto foi o uso de SSD que também dá uma diferença absurda nos tempos de resposta como a gente estava falando de microservices um ponto que foi fundamental para a gente não ficar louco é o uso de um agregador de logs como Splunk ou Greylog para que a gente tenha todos os logs dos microservices no mesmo lugar e para a coleta de você ter uma boa ferramenta de coleta de métricas então exemplo Grafana ou um New Relic ou um AppDynamics ou alguma ferramenta que você consiga montar dashboards dessa aplicação e vê-la como um todo pessoal era isso que eu tinha para mostrar para vocês obrigado acho que a gente já tem um tempo para perguntas galera levanta a mão não estou vendo ninguém ainda opa pronto primeiro aqui opa tudo bom Rafael beleza vocês disse o que vocês usaram para implantar os brokers vocês usaram eles em containers como vocês fizeram para escalar quando vocês precisavam auto escalar isso facilmente até por essa questão do disco vocês tem que ter toda essa preocupação se vocês usaram containers o que vocês usaram se vocês colocaram isso na nuvem ou na nuvem privada de vocês tudo está rodando dentro da cloud interna que a gente tem lá basicamente está tudo automatizado com um puppet e a gente tem algumas soluções de auto scaling do OpenStack então basicamente é receita receita puppet e OpenStack que a gente está usando e em containers brokers a gente ainda não está usando containers alguma restrição não do Kafka em containers não o Kafka ele está rodando na própria VM que a gente instancia do OpenStack ah tá entendi beleza já vi Oi Rafael cara ontem a gente viu uma apresentação da Censid eles mostraram como eles fizeram um trabalho parecido com esse seu na verdade do Itaú e eles mostraram como eles saiam dos microserviços e chegavam até os dados do mainframe você mostrou o contrário aí os dados saindo do mainframe e se tornando os eventos que alimentavam os microserviços a gente estava aqui debatendo e ficou um pouco curioso para saber como é que vocês chegam lá você mostrou como é que os dados saem como é que eles chegam você tem algumas opções como eu falei tem dado que o próprio sistema publica via fila MQ você tem uma outra opção que também funciona bem legal não sei se você conhece CDC Change Data Capture então a ideia de um CDC é que você olha para um você habilita uma solução para ficar olhando o seu commit log do DB2 e ele consegue capturar cada mudança de evento que aconteceu naquela base cada inserção cada modificação que foi feita e já streama isso para o Kafka via evento você tem outra opção que você pode fazer isso também essa a gente discutiu mas a gente não implementou que é você colocar por exemplo um Z Linux com Kafka rodando no mainframe replicado para baixo a plataforma também seria uma outra alternativa parabéns pela apresentação obrigado deixa eu perguntar uma coisa Rafael você vê algum cenário onde você pudesse usar o Kafka também para fazer comunicação entre micro serviços ou você acha que isso aí não podia? a gente tem a gente tem esse cenário sim a gente inclusive usa ele para fazer a comunicação entre alguns micro services mais perguntas pessoal? parabéns cara obrigado gente a gente